Carlinhos Maia briga e xinga fã confira agora, vídeo Carlinhos Maia arma barraco e xinga fã de Ludmilla durante show em Maceió Um vídeo do influencer Carlinhos Maia durante um show da cantora Ludmilla em Maceió, na noite dessa quarta-feira, 29, 6, está circulando nas redes sociais. Acontece que o humorista se exaltou com uma pessoa que estava na plateia, e acabou armando um barraco. O humorista e seu marido, Lucas Guimarães, foram convidados ao palco para animar a plateia. Em certo momento, uma pessoa da plateia joga um objeto no palco, quase acertando Ludmilla. Carlinhos interrompeu a conversa com o público e deu uma bronca na pessoa que jogou o objeto. Se jogar essa por asterisco, eu vou tacar no teu C asterisco. Vai tomar na por asterisco. Quer jogar esse carai asterisco na cara dos outros? Tá viajando carai asterisco. Dia de festa. O público que assistia ao show gritou e aplaudiu Carlinhos. Você viu? Em show Carlinhos Maia briga e xinga fã confira agora. É muito ruim. As nossas veias. Né gente? Obrigado. Se jogar essa porra, eu vou jogar no seu cú. Vai tomar na porra pra jogar carai. Todo porra. Tá viajando carai. Tá viajando carai. Tá viajando carai. Tá viajando carai. Tchau. Tá viajando carai.